E lembrando rapaziada, no dia 10 de setembro, uma sexta-feira, lançamento do NBA 2K22 lá na Twitch ao vivo. Eu vou estar na velha geração e também na nova geração vendo tudo, tirando todas as dúvidas, vendo o build, vendo o parque, vendo tudo que tem de novo no NBA 2K22 a partir das 5 horas da tarde, 17 horas aí do dia 10 de setembro. Não esqueça também que eu vou fazer um sorteio do NBA 2K22 pra qualquer plataforma do ganhador. Então cola lá no link da descrição, o JPLESTV na Twitch, lançamento do NBA 2K22 dia 10 de setembro a partir das 5 da tarde, valeu? Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou com o segundo vídeo do dia de novidades do NBA 2K22, dessa vez mostrando o parque, não é bem o parque, né, porque nós estamos no navio da velha geração, né, cara, que a gente chama aí da velha geração PS4, Xbox One, né, e One S, se não me engano, a família Xbox aí da velha geração, e do PC também, lembrando que o PC vai ter o mesmo parque do PS4. Então assim, o parque do PS4, Xbox PC vai ser um, o parque do PS5 e do Xbox Series S e X, né, que são da nova geração, vão ser outro parque, e mais cedo teve vídeo novo do parque da nova geração e agora vou mostrar aqui da velha geração, vou chamar desse jeito, mas é a geração do PS4 onde a galera está. Então o parque vai ser o seguinte, o parque vai ser num navio, e esse navio ele vai estar numa localidade diferente a cada temporada. Se você não sabe o que é uma temporada, vai lá no canal, tem vídeo explicando que agora o 2K22 vai ter temporadas, né, é como se fosse um passe de batalha do Fortnite, do COD e outros jogos que você conhece. A cada 6 semanas o jogo vai mudar, né, vai entrar coisas novas no jogo. O cenário que o navio vai estar, vai estar diferente, itens diferentes, músicas diferentes e coisas diferentes pra você acessar. E essas temporadas vão ter level, né, de 1 a 40 e você pode chegar ao último level pra pegar o item mais raro da temporada. Então se você quiser saber tudo com detalhe, vai lá no vídeo da temporada. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, são 3 vídeos que vazaram, e esses vídeos eles não tem muita qualidade, porque vazaram, né, então ele não tá na máxima qualidade, mas dá pra gente ter uma noção. A gente começa aqui com essas quadras que parecem ser 2X2 pelas bolinhas aqui, e parecem ser quadras separadas só pra 2X2 aqui no navio da velha geração. Então quando eu chamar de velha geração, rapaziada, não fiquem bravos, eu jogo no PS4 ainda, é só pra gente diferenciar a velha geração da nova geração, beleza? Então, tá, vamos lá, vamos avançar. Não tem nenhuma música, nenhum áudio, ó, só aparece aqui, o vídeo tá realmente acelerado, não sei porque que o vídeo ficou acelerado. Então, ó, aparece aqui eles jogando no 2X2, não tem muitos detalhes aqui, parece ser as costas do navio, né, que tá mais afastado do resto, ó. Tem duas entradas ali pro 2X2, ficou bem maneiro, eu gostei. Deixa eu botar aqui, ó, de novo, ó, ó, pra eles terem uma visão geral. 2X2, 3 quadras de 2X2 de cada lado, 6 quadras, né, achei bem legal. Aí, ó, ele avança como se estivesse num drone, né, avançando, ó, aqui aparece as quadras 3X3, que é um outro ambiente. Eu, novamente, peço desculpa pela qualidade, mas é o que tem, não tem uma qualidade melhor, mas dá pra gente ter uma ideia aqui. Deixa eu até botar aqui, ó, vou botar aqui em... pra ir mais lento, né, à medida que ele vai passando, pra gente não perder nenhum detalhe, ó. Tem ali o Gatorade ali, que parece ser academia, né. Então, assim, imagina um navio, né, uma parte vai ser 3X3, aí dentro, no meio, vai ter as lojas, as swags, as lojas, a loja da NBA, a academia e tudo, e na outra ponta vai ter o 2X2. Eu acho, pelo que eu tô vendo, é isso aqui, a configuração do navio, né. O navio vai tá em alto mar, ou atracado em algum lugar, e esse lugar vai mudar cada temporada, como eu comentei no começo do vídeo. Então, ó, aqui o 3X3 normal, padrão do parque, da velha geração, eu achei bem maneiro. Cara, eles conseguiram trazer uma novidade bem legal, né, cara, pra quem tá na velha geração, ó. Tem alguma coisa do outro lado ali que eu não consegui identificar o que que era, vamos ver de novo. Não consigo ainda. De repente, tem mais espaço no navio, né, de repente essa quadra tá no meio, aí tem alguma coisa no final, aí o 2X2 tá separado só por alguma coisa. Ou ali pode ser a entrada do 2X2 já, né, pode ser o 3X3, e o 2X2 logo do lado, não sei. Pode ser, né, não fica muito claro. Mas pode ser que seja isso. Ó, ali com certeza é a academia, né, ali tu vai com o Progatorade e tal. Achei maneiro isso. Aqui o 3X3 normal. Ó, é realmente um navio, dá pra ver o ambiente, né, cara. Dá pra ver pelo ambiente que é um navio, e é alto mar, né. Parece que ele tá alto mar, ele parece que tá em uma cidade atracada, né. Maneiro, né. Interessante. Olha aí, a academia, ó. Ali a... Aqui a parada pra você correr, né, cara. Caraca, maneiro. Aqui tem um ringue, parece que tem um ringue aqui, ó. Vamos ver. Vamos avançando, ó. Ele vai entrar e vai mostrar. Ó, aí um ringue, ó. Da Gatorade, parece um ringue, mas eu não sei... Bom, acho que não dá pra trocar porrada, galera. Não sei o que que é, mas faz parte da academia. Você vê que aqui, nesse lado, tem aquela pista de corrida, né. Você faz na academia pra você pegar Bush e pegar Gatorade também. Pra quem joga no T-OK sabe do que eu tô falando. Lá fora, é... As quadras 3x3, né. Vamos deixar ele avançando aqui. O vídeo. É, temos ali... Alguns detalhes da academia, mas nada aqui também... Que chame muita atenção. Um cara aqui com... Ó, e se estende por todo o navio, aparentemente, ó. A academia ali, ó. Nesse lado, nós temos... Aquele... É leg press, se eu não me engano, né, cara. Ali os pesos ali no outro canto também. Ó, aquele teste ali de... Não é de estamina, não. De reflexo. Aqui pra você comprar o Bush de Gatorade, ó. A academia é bem grande nesse navio, né, cara. Não sei qual o tamanho desse navio. Aqui, ó. Aquele bench pra você pular, né. Também faz parte de um treino da academia. Eu achei isso bem legal. Cara, o navio, assim, vou te falar, cara. Não tá devendo em nada a nova geração, não, cara. Ah, na verdade, será que é aqui que corre, né, naquela pista? Posso ter falado besteira, hein. Eu tenho certeza que alguém já me corrigiu, né. É uma pista de corrida aquilo lá, mas eu acho que é aqui que vai correr, ó. Aparentemente, né. Bom, o vídeo acabou aqui. Eu vou botar um outro vídeo agora pra gente ter uma noção desse navio. Bom, galera, aqui um outro vídeo, também da velha geração do PS4, né, e do PC e do Xbox. Aqui parece ser o MyCurt, né, cara. Parece ser o MyCurt, mas tem uma mesa de jantar aqui, cara. Tem um esqueleto aqui também. Como é no navio, né, eu acho que é apropriado. É, realmente, de fato, é o MyCurt aqui. Tem as bolas ali e tal. Lembrando que o MyCurt vai ser uma parada bem especial nesse FQ-22. A gente não tem muitos detalhes de como vai ser. Mas vai ser uma parada bem especial. Bom, aqui só mesmo mostrando os detalhes do MyCurt. A gente não vai mostrar nada mais que isso. O MyCurt, como eu falei, vai ter um destaque bem grande no 2K-22. Vamos ver o que de especial a gente pode fazer no MyCurt, porque a gente pode ver que tem uma mesa de jantar aqui, né, cara. Uma parada diferente. E no último vídeo, nós temos aqui, que parece ser o hall de entrada, né, cara. Pode ser onde a gente entra, onde a gente chega quando a gente cai no parque, dentro do navio, quando a gente loga. Aqui tem um Rec ainda com as mesmas cores e o mesmo logo. Por favor, 2K, mude o Rec. Por favor, 2K, não deixe as mesmas quadras, cara. Dois anos já, dois, três anos já da mesma quadra. Mesmo os uniformes, mesmo tudo, 2K. Mude o Rec, por favor, cara. Ó, tô aqui um hall de entrada, né. Achei bonito. Tem um NPC ali, então quer dizer que na velha geração vai ter NPC também, assim como tem na Next Gen, que provavelmente eles podem dar sidequests, né. Vamos ver como é que vai ser isso na velha geração. Mais NPCs desse lado. Aqui a entrada do Rec, não tem muito mais aqui pra ver. É uma entrada bem grande. Não sei se vai dar pra gente subir essas casas pro segundo andar. Será que vai dar? Será que as lojas vão sair no segundo andar? Não dá pra saber, né. Aqui a entrada do Rec, ó. Aqui temos um escritório na direita. Eles não mostraram o Rec, apesar de chegar perto assim. Eles não chegaram a mostrar, ó. Aqui falam que a entrada pro Rec é pra lá. Ó, cara, ficou bem legal, cara. Esse ambiente de navio ficou bem positivo, cara. Maneiro que eles trouxeram algo muito diferente pra velha geração, né, cara. A gente não vai ficar no parque, o mesmo parque por muito tempo, né, cara. Pelo menos traz um ambiente novo. E parece ser um jogo novo quando traz um ambiente novo. No mínimo, né, cara. No mínimo traz pra gente essa impressão de jogo novo. Olha aí, ó. Olha só, velho. Tem ali umas palmeiras e tal. Tem ali uma fontezinha. Ó, tem um shopping ali, mano. Um shopping. É, um shopping, né. A entrada do Rec aqui. A qualidade não tá boa, mas é o que tem. É o Rec aqui, ó. Acho que parece que é descendo aqui. Escada, ó. Né, descendo a escada aqui parece que já é o Rec. Bom, rapaziada, é isso, cara. Não tem muito mais o que a gente vê. Infelizmente essas imagens não são boas, são imagens vazadas. Se sair amanhã o trailer completo da cidade na velha geração, eu vou trazer outro vídeo amanhã. Já com qualidade boa e aí vendo tudo que tem de detalhe. Mas é isso que a gente tem. Cara, é um ambiente legal. O que vocês acharam? Um ambiente novo aí pra velha geração do PS4, Xbox e PC. Lembrando, o PC tá no mesmo parque do PS4, PS5, Xbox Series X e S. É um outro parque, a nova geração que eu mostrei mais cedo. Dá uma olhada no vídeo lá. Bom, o que vocês acharam? Deixa nos comentários aí se vocês gostaram. Parece ser maneiro, né, cara? A gente não viu muita coisa, mas a gente viu um ambiente e dá vontade de jogar. Porque só de mudar o ambiente já parece ser um jogo novo, né? E questão de jogabilidade, eu já fiz um vídeo falando sobre a jogabilidade. Fiz uma live de três horas falando sobre jogabilidade nova do 2K. Se você não me acompanha nas lives, cara, vai lá na Twitch, link na descrição, live todos os dias, às 5 horas, falando de NBA, vendo vídeos, jogando 2K, jogando outros jogos também. Enfim, não é só no YouTube lá, eu fico mais tempo conversando, porque lá dá pra gente ficar de resenho, ouvindo uma musiquinha e conversando. Beleza, rapaziada? Não esqueçam, então, de deixar a avaliação. Espero que vocês tenham gostado. Fui.